Olá, meu nome é Melissa Lorange e me assistir ainda é de graça. Recebemos a notícia de que o canal de streaming da Disney, Disney Plus ou Disney Mais, não sei como eles vão chamar aqui no Brasil, chegará em terras de Bolsolândia. E existe a projeção do financeiro de custar por volta de R$29,90 facadas que não foram reais, mas elegeram o presidente. Só que isso não é toda a questão. Vem comigo que eu vou te explicar. Se você conhece este canal, você já sabe que eu tenho uma cruzada pessoal contra o conglomerado da Disney, não é? Em todos esses anos fazendo vídeos na internet, sempre que possível, eu critico a Disney enquanto empresa. E como resultado, ela está cada vez mais rica e eu estou cada vez mais velha. Então, estamos aqui em mais um vídeo para a gente fazer o quê? Questionar a ética, moral e bons costumes da Disney como conglomerado de entretenimento, mas também como um holding, não é mesmo? De entretenimento, que afinal de contas ela vai segurando pra si, ela vai juntando coisas, ela vai pegando tudo e vai controlando quem a gente pode ou não assistir. Antes de falar sobre as concorrentes, o valor de mercado, eu queria dividir com vocês quais são os planos sombrios da Disney para o mercado brasileiro. Porque aqui no Brasil, eles vão fazer uma coisa que não fizeram em nenhum outro lugar. Eles vão centralizar todas as suas produções apenas no Disney+. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles vão retirar do catálogo de todos os outros streamings, seus filmes e séries. Isso significa dizer que nada que tenha o selo de Star Wars será possível de ser assistido a não ser pela Disney. Então, The Clone Wars, a trilogia antiga, nova, futura, spin-off, tudo vai estar enfiado no Disney+, Mandalorian e etc. É todos os filmes da Marvel, todas as séries da Marvel. Eles já começaram a fazer isso um tempo atrás, quando decidiram não renovar, certo? Com a Netflix, o contrato para produzir as séries que eles estavam fazendo, dos Defensores, né? Os Defensores, Jessica Jones, Puninho de Ferro, Lucky Cage, Demolidor. Eles decidiram já naquela época que não fariam mais séries, tá? Porque já estavam de olho nesse mercado de produzir os seus próprios originais. E aí a gente fica contente que vai ter WandaVision, que vai ter um monte de coisa legal, poxa, que bacana. Mas só no Brasil isso vai acontecer. Em nenhum outro país eles tiraram, eles controlaram o que as pessoas poderiam ver fora de seu canal pago. Mas além disso, além dos streamings, ela também vai retirar dos canais de TV a cabo. O que é muito bizarro. Porque você não vai poder ver nada do grande conglomerado Disney na TV a cabo, a não ser pelos canais da Disney e pelo Disney+. Isso se eles continuarem mantendo os canais da Disney na TV a cabo. Porque com esse plano megalomaníaco, sei lá se eles não vão cancelar os canais da Disney nas TVs pagas, porque pode ser que na cabeça dele seja mais interessante cobrar pelo streaming. E aí isso é um tiro na concorrência, porque, por exemplo, acho que a Telecine tem os filmes da Marvel, né? Ou Globoplay. Algum desses tem os filmes da Marvel lá. E aí não terão mais. Então, além de você ter esse concorrente direto pelo seu dinheirinho, você vai tirar do catálogo dessas outras empresas para concentrar apenas em você. Isso já seria bem ruim, se, além disso, eles não decidissem parar de vender mídia física no Brasil. Ou seja, DVDs... DVD porque é da minha época, né? Fita cassete verde, DVD, Blu-rays, não serão mais vendidos na sua loja de conveniência mais próxima. Eu acho muito doido tudo isso. Eu acho que é um tudo ou nada. Eles estão apostando muito nesse canal de streaming que não é exatamente uma cultura de todo popular brasileira. Não quer dizer que a gente não tenha muitas assinaturas da Netflix. A gente tem um monte de assinaturas da Netflix. A gente está criando essa cultura do streaming. Mas a cultura da televisão no Brasil é muito forte. A cultura de comprar e ter na sua coleção de CDs, DVDs e fitas verdes da minha época ela é muito forte. E aí eu acho que rolou aí um problema seríssimo de pesquisa de mercado porque não consigo entender como tudo isso vai funcionar nesse canal de streaming que vai custar quase 30 reais. E além desses 30 reais do Disney+, a gente ainda paga um monte por todos os outros canais de streaming, né? Notes que os outros canais de streaming fora a TV a cabo que muita gente tem porque essa cultura da televisão ela ainda existe entre nós e muita gente assina a TV a cabo para ver jogos principalmente nas coisas de esporte que a galera tem bastante hábito de ver pela televisão. O básico da Netflix custa R$ 21,90 sem direito a HD 4K eu acho que tem outro valor para ter direito a isso. Então se você quiser assistir as séries originais da Netflix e qualquer conteúdo da Disney você tem que ter aí R$ 29,90 mais R$ 21,90 da Netflix. E aí você gosta muito do conteúdo da Globoplay você quer assistir Queen Eve você quer assistir o Chicago Fire minha mãe é louca minha mãe assiste Chicago Fire Chicago PD Chicago Med Chicago Veterinário Chicago Puteiro tá em Chicago acontecendo ela tá olha o da Jazz uma coisa enlouquecida. Tem na Globoplay você gosta muito da Globoplay Globoplay custa por mês R$ 22,90 mais caro que a Netflix mas no plano anual vai para R$ 19,90. E aí você também gosta muito da Madonna Prime porque você quer ver The Boys você acha The Boys incrível acha um saco. Eu assisti a primeira temporada achei legal na época não lembro de nada do que aconteceu então não vi a segunda que pra mim é assim se eu não lembro do que aconteceu na primeira não marcou vão trazer as outras coisas da vida. Mas não é sobre meus gostos esse vídeo esse vídeo é sobre valores e o valor da Amazon Prime é R$ 9,90 por mês. Com direito ao quê? O negócio aí do Prime de entregas que é um outro negócio muito doido que é para a sua vida real então você compra livros na Amazon físicos porque eu sou da época de ler cagando então eu preciso do negócio de virar a página até porque se o livro for ruim eu já rasgo para limpar a bunda mas enfim e aí você pode comprar os livros e ele vem com frete grátis para a sua casa e eu fiz isso na quarentena fiquei muito contente não que eu tenha Amazon Prime porque a gente tem a dela que está ali atrás da câmera olhando eu falar essas atrocidades a Globoplay também é dela eu também assisto porque afinal de contas a gente tem amigo para quê? para usufruir. e aí você gosta muito de ver filme e aí você é uma pessoa que quer ver série de filme você quer ter telecine também no seu streaming e aí você não tem TV a cabo porque se você tiver TV a cabo você pode acessar tanto o Telecine Play quanto o HBO Plus não é isso? eu acho o nome enfim você pode acessar o conteúdo da HBO e o conteúdo da Telecine eles custam mais de R$30 separados porém se você tem uma TV a cabo você pode utilizar lá usando o seu login da TV a cabo para assistir o conteúdo deles que no caso da HBO é todo o conteúdo da HBO já criado desde que a HBO começou a surgir é bastante coisa somando tudo isso não sei porque eu sou péssima de matemática mas dá muito mais dinheiro do que eu estou disposta a gastar para ter entretenimento e alguém vai virar e dizer mas é muito simples Melissa Loranzi é muito simples nós vamos voltar a pirataria vai ser torrente a torta e a direito calma lá primeiro que a Netflix desacostumou as pessoas certo? quando eu digo as pessoas são todas as pessoas da sociedade as pessoas não estão mais habituadas a procurar torrent por aí e a Netflix é uma empresa que meio que está cagando porque ela trabalha com um negócio de assinatura então ela permite muita coisa fácil de ser buscada pelo torrent a Disney como a gente percebeu ela quer ter bastante controle é uma coisa meio fase anal Freud explica sobre o seu conteúdo então é bem possível que ela derrube ou ajude a derrubar sites de hospedagem de torrent porque a gente já sabe a dificuldade que está sendo achar as coisas em torrent e aí você vai me dizer mas Melissa tem no Streamio o Streamio faz esse trabalho por você de procurar as coisas também não sei o quão a Disney com esse poder que ela tem não pode ajudar a derrubar o Streamio em algumas localidades não sei como é que seria no Brasil porque aqui é meio que terra de ninguém as coisas da pirataria eu jamais diria para vocês piratearem alguma coisa na internet porque é ilegal não que eu ache moralmente questionável piratear a Disney eu até poderia dizer que é bela e moral mas não vou dizer porque seria o que? incentivar vocês a fazer uma coisa que não é correta e eu não posso ser esse tipo de drag imagina eu tenho que ser correto em todas as minhas atitudes por isso que eu pago tudo isso mentira eu acho que tem uma questão louca cultural que a Disney já fez meio esquisito porque de fato eu vou repetir é um tudo ou nada porque o brasileiro médio, normal todo mundo pessoas comuns não tem o hábito do streaming e também não tem o hábito da pirataria então são dois hábitos estranhos porque né você vai ter que adquirir um deles e pensando em quem talvez seja o público alfo dessa Disney Plus são pais que querem deixar seus filhos assistindo coisas no tablet enquanto fazem qualquer outra coisa na vida deles menos cuidar daquela criança eu conheço vocês conhecem todo mundo conhece aquela pessoa que pega um tablet e dá pra criança seis meses e fala a criança cresce ela não sabe falar mas ela já sabe fazer aquilo ali ela não sabe piratear um torrent mas ela sabe mexer num aplicativo pra ver desenho então veja bem tem essa coisa aí de apostar nesse público mas também apostar o que? que o brasileiro tem dinheiro pra pagar isso porque eu acho muito louco porque a gente tá dentro da pandemia mundial ainda muita gente não acredita muita gente age como se não mas nós ainda estamos numa pandemia mundial um monte de gente não está com emprego estamos na recessão fodida tanto no Brasil quanto no mundo mas principalmente no Brasil porque um país que tem um presidente que é o Bolsonaro ele tem que estar fodido de todas as possibilidades possíveis e imaginárias então aí estamos todos bem fodidos de grana e você joga uma empresa querendo entrar nesse mercado muito já mexido que a Netflix tinha lá o seu controle o seu poder sua prioridade que chegou primeiro nessa situação você joga mais um desses valores eu não sei o quanto isso pode dar certo eu não sei o quanto isso vai fazer as pessoas migrarem da Netflix para a Disney Plus eu não sei de fato eu não sei se as pessoas vão pagar tudo isso e TV a cabo e aí a Disney tem caralho de TV a cabo então ela perde de um para o outro eu acho que a gente não vai perder a cultura da televisão tão cedo não importa o quão fácil prático seja ter o aplicativo na televisão no final das contas o que eu torço eu torço para a Disney se fuder eu torço todos eu vou dormir hoje com essa roupinha aqui que nem a minha que eu peguei para estar também eu vou dormir hoje pensando ai tomara que a Disney se foda muito e tem que desfazer todas as atrocidades porque o que eles estão planejando para o mercado brasileiro é uma grande violência tanto com os competidores é um marketing super agressivo é uma concorrência super agressiva quanto também com a população porque você meio que sequestra o entretenimento das pessoas para si meio que obriga elas a contratarem unicamente o seu serviço se quiserem aquilo que você produz o que faz bastante sentido para a Netflix porque a Netflix está produzindo conteúdo novo agora a gente está falando de uma empresa que tem produzido coisas há quase 100 anos e ai você está pedindo para que as pessoas abandonem tudo aquilo para poder assistir as coisas da nostalgia delas enfim esse canal tem falado bastante sobre a Disney a conclusão que a gente tem é o que dia 31 de outubro vai ter uma lua azul tá no meio do Halloween faça sua maldição para que tu dê errado para eles não consigam nada disso é só isso que eu queria dizer eu vou sair por ali enquanto já estou o que absolutamente revoltado abrindo um aplicativo de pirataria polícia federal que se estenda é brincadeira é brincadeira polícia surpresa eu nem sei usar esses aplicativos como o streaming e o torrent são coisas que na minha idade um pouco avançada eu sei usar essas coisas eu não faço nada disso eu sou uma cidadã absolutamente exemplar entendeu e se eu não posso pagar eu não consumo as coisas até porque a gente sabe perfeitamente que as pessoas que são donas da Netflix da Amazon e da Disney precisam muito do meu dinheiro da minha assinatura que sem eles eles não vão conseguir o que? manter o seu padrão de vida nem sei se eu não nem sei se eu não